Aquela arrogantezinha, quem ela pensa que é? Calma, calma, Vicky. Não precisa falar da Marina desse jeito. Ela me desafiou. Deixa, deixa. Você que veio falando que é o maior nome da moda desse país? Não, não precisa se vingar da Marina. Tá com medo de eu prejudicar sua namoradinha, né? Não, só não gosto de te ver nervosa. Tá bom, eu não vou fazer nada, Luciano. Não tá na hora dessas fotos? É, tá. Eu tô indo que já estão me esperando no estúdio. Depois os índios se falam. Marco, vem aqui na minha sala. A sessão do pode, não pode desse mês vai se dedicar aos modelitos da Penélope e Valentina. Entre as roupas que não podem mais ser usadas, é claro. Ô, meu amor, você deveria ter nos contado isso antes. É, pai. Não tem nada a ver você esconder uma coisa tão séria da gente. Eu sei, eu sei que eu deveria ter contado. Eu fiquei com vergonha. Vergonha de quê, meu bem? Não tem vergonha nenhuma nisso. Nós somos uma família ou não somos? É, e uma família linda, Mauro. Pode ter certeza. É que... Eu achei que como chefe de família, eu devia ter resolvido tudo sozinho. Como vocês estão vendo, eu não consegui, né? A gente tá aqui pra te apoiar. É. Foi besteira minha, Alex. Orgulho de homem. Também não queria preocupar vocês, meu amor. Pois é, meu amor. Mas não se preocupou mais com aquelas atitudes esquisitas. Deveria ter nos falado isso desde o início. Eu lembro que você podia ter pego uma grana emprestada com a Kátia. Só que eu torrei a grana toda na guitarra. Pois é, Alex. Agora você me entende? Ai, gente. Sim, eu vou chorar. Não, não, não. Ninguém aqui vai chorar. Vamos resolver esse problema unidos. Afinal de contas, somos uma família. Ah, o que é que é isso? Meninas, meninas. E aí? Tá tudo em cima. Olha, da minha parte, tá tudo, tudo, tudo em cima, viu? Eu já coloquei todo o esquema no site, inclusive já com as fotos da feirinha, porque eu sou rápida, né? E tá bombando. Bom, do meu lado com os compradores, tá tudo em cima também. Já tem várias pessoas interessadas na coleção. Ai, ótimo, gente. Então é isso. Olha só. Nós somos competentes, somos guerreiras, e vamos mostrar pra essa Vicky que a gente não veio esse mundo a passeio. Vamos nessa, meninas. Uhul! O que que essas três patetas estão aprontando, hein? Cara, que besteira que eu fiz. O que foi, Fofus? Essa guitarra, Normadinho. Eu nunca deveria ter comprado. Você precisa dela, é pra banda. Sei, mas podia ter comprado uma mais simples. Sabe, ter pego emprestado com um amigo, menos ter comprado essa guitarra. Para! Você vai ficar se torturando agora? Que isso? Vou. Porque a grana que a Kátia gastou, meu pai podia saudar várias dívidas. É, só que ele tinha que ter avisado antes, né? Você não tem bolinha de cristal pra adivinhar tudo. Pior que nem adianta botar a guitarra à venda agora. Mesmo novinha, ninguém vai pagar o preço que eu paguei. É, eu também já gastei todo o dinheiro de garota laranjinha também. Senão, eu ajuntava. Eu vou devolver essa guitarra e pegar o dinheiro de venda. O que é isso? Oi, Vicky. Que palhaçada é essa? Com autorização de quem vocês estão invadindo a minha sala? Vicky, eu preciso falar com você. Nós temos negócios a discutir. Tá, eu vou ver se arrumo umas caixas de som maiores. Tá bom. E aí, princesa? Oi, Osvaldo. Eu tava aqui pensando no próximo evento que a gente vai fazer no shopping. Ah, legal. Olha o que eu trouxe pra você. É o resultado do DNA? Pra você ver com seus próprios olhos. Abre. Eu vou abrir, é que me deu um frio na barriga de repente. Vai, abre, abre, abre. Positivo. Eu sabia que ia dar positivo. Então você é mesmo o pai da Letícia? Os deuses estão do nosso lado, Suzana. A nossa família tá pronta. Quer dizer, agora eu dependo de você. Caramba, que loucura. Eu revirando a internet que nem uma maluca e o pai da Letícia aqui bem do meu lado. Pra você ver como é o destino. E aí, Suzana? Você vai ou não vai querer formar uma família comigo? Uma família que a Letícia tanto merece. Eu não tenho mais nada pra conversar com você, mocinha. E muito menos com as suas coleguinhas. Ah, tem sim. Você já disse tudo o que queria, Vicky. Agora vai me escutar. Domingas, mostra o computador pra ela. A nova coleção tá bombando no site. Pode ver que não é mentira. Nós recebemos mais de mil comentários em 24 horas. Eu já fechei com duas lojas grandes. A Bikini Mini e a Luxo. Além de várias outras lojas que já demonstraram interesse. E aí, Vicky? A sua revista vai nos ignorar? Será que pela primeira vez a moda corpo vai ficar fora de moda?